O glória e a paz do Senhor! Agora, vamos para a grande pergunta, né? O dízimo, certo? Todo esse aparato aí, dessa explicação que a gente deu. O dízimo, afinal de contas, ele é da lei e a lei foi cumprida. É manto, é pastor, então eu não tenho o que mais dar, né? Vamos ver se Jesus reprova. Para você ser sincero com a escritura, você precisa entender uma coisa. Quando você quer formular uma doutrina, ela vai ser adotada por alguém ou não, certo? Mas se você quiser formular uma doutrina, ela tem que percorrer toda a escritura. Ela tem que percorrer. Formando um raciocínio. Então é a Bíblia que fala para você aquela doutrina. Correto? Correto. Se eu tenho uma dúvida, qualquer que seja o motivo. E aquela dúvida, eu quero tocar ela para frente, só vai ser válida se eu tiver embasamento bíblico. Então no Novo Testamento você tem que ver duas classes de pessoas falando. Na verdade, três, mas primordiais duas. Cristo e os apóstolos. Certo aí? Essas duas. Abaixo desses, os discípulos. Certo? Depois eu vou fazer um vídeo bem bacana sobre o apóstolo. Certo? Tem umas classes que foi banida. Mas tem outras que o próprio Paulo usa a palavra apóstolos. No sentido de mensageiros. Então depois a gente vai ver isso daí. Mas o... A palavra... A pergunta seria aqui o quê? O dízimo... O dízimo é só de alimento e o dízimo é para o tempo da graça ou só foi no tempo da lei? Então vamos lá. Mateus 23, 23. A gente vai ver que normalmente eu faço a leitura do dízimo. Aqui não em Malaquias. Certo? Eu faço... Eu revezo, né? Na verdade. Eu leio lá. E leio aqui. A palavra correta não é Velho Testamento. Certo? Você está vendo que a gente está percorrendo esse assunto em toda a escritura. Então tem versículos que você usa do Antigo no Novo. Porque é citado no Novo Testamento. Por exemplo, o livro de Levíticos fala de amor também. Ele é citado no Novo Testamento em Mateus. Então... Logo, é... Ele está em evidência ainda. Então ele não é Velho. Então, depois a gente fala sobre isso. O que que acontece, Márcio? É... 23, 23 ele diz assim. Ai de vós, doutores da lei... Veja que aqui era doutores que ele estava falando. E... Conjunção aditiva, né? E... E... Também... Fariseus... Hipócritas. Então ele está falando uma classe de pessoa falsa, né? Porque das o dízimo... Da hortelã... Beleza, até aí... Do Endro e do Cominho... Está certo. Eles estavam querendo fazer aquilo que no outro vídeo eu falei. As 39 princípios só soube o sábado. E no dízimo eles também davam nas mínimas coisas. Então eles... Nessas mínimas coisas aí... Eles tratavam como uma lealdade para com Deus. Só que ele... Jesus está falando. Mas... Conjunção... É... Ele está falando com a nova. Ou seja... Ele vai passar a ideia nova. A ideia é correta. Tem de descuidar dos... Dos preceitos mais importantes da lei. Então você é um dizimista... Está dizimando correto. Jesus não contrariou isso, não. Por mais que ele desse das mínimas coisas... Jesus não contrariou. Porém ele diz... Vocês desprezam... O mais importante da lei. A justiça... A misericórdia... E a fé. Deveis... Sim... Praticar... Estes preceitos... Sem omitir aqueles. Deveis sim dar o dízimo. Estes preceitos do dízimo. Mas sem... Omitir... A justiça... A misericórdia... E a fé. Né? E ele vai falando... É... No decorrer do capítulo... Sobre... A má postura deles. Então... Hoje existe fariseus? Existe, irmão. Gente falsa... Que é religiosa... Que bate o ponto na igreja... Que senta no banco da igreja... Dá glória a Deus... E tudo mais... Dizima... Mas ele não tem misericórdia de ninguém... Ele não tem fé... Está fraco... Vive murmurando... Vive reclamando... Certo? E... Não faz justiça com ninguém... Primeiro eu... Segundo eu... Então... Assim vai... Então... Era dízimo só de alimento? Não... Também não... Vamos lá em Atos... Né... Porque... Mesmo porque eles não eram aqui um povo agrícola... Você veja que Jesus lá na purificação do templo... Tinha câmbio... Os cambistas... Ele derrumbou a mesa... Dos cambistas... Né... Então... Foi uma coisa... Que Jesus perdeu a calma... Agora... Eles eram um povo agrícola... Em que época? De Gênesis ao Deuteronômio... Josué ainda parte... Certo? Né... Mas... Depois daí... Já foi se criando... Quando chegou na época de Saúl... Na monarquia... Já se tinha... É... Moeda... Né... Já se tinha... Prata... Já... Eles não eram um povo agrícola... Na verdade... Só no início mesmo... Mas... Depois... Eles... Tinha o dinheiro... Tinha moedas... Né... O denário... E tudo mais... Então... Atos 4... 32 ao 37... Diz assim... E da multidão dos que creram... Um só era o sentimento e a maneira de pensar... Propósito era um só... Né... Buscar a Deus e adorá-lo... Ninguém considerava exclusivamente seus... Os bens... Era só comida? Não... Os bens que possuíam... Mas... Todos... Todos compartilhavam... Tudo entre si... Então... Para você compartilhar... Você não precisa dar seu carro para alguém... Certo? Mas você compartilha carona... Entendeu? Com grande poder... Os apóstolos continuavam a pregar... E testemunhando da ressurreição do Senhor... E maravilhosa graça... Estava sobre... Todos... Eles... Eles estavam dizimando corretamente? Estavam... Estavam exercendo a fé... Comunhão... Tudo... Estavam... Então... Vamos lá... Entre eles... Pois... Possuíam terras... Casas... Dizimistas... Sem prosperar... Está errado... Traziam o dinheiro da venda... Ao pé dos apóstolos... Depositavam o pé dos apóstolos... Por sua vez... Por sua vez... O repartiam conforme a necessidade de cada um... Está aí a base para a gente ajudar... A igreja ajudar... A necessidade de cada obreiro... Né? E... Não era só naquela situação... Só os obreiros... Era a igreja também... Por quê? Porque a igreja toda estava passando uma dificuldade grande... Então... Quem tinha mais... Vendia... E trazia o dinheiro para os apóstolos... E a administra... Dava parte para eles... Em acordo com a necessidade... Isso supra e supra... Pronto... O restante a gente vai dar... Para o irmão fulano de tal... E tal... Eles não diziam quem ia dar... Mas eles... Claramente... Estavam administrando... A Bíblia não mente... Quando diz que eles estavam administrando... O dinheiro... Então... Tem dinheiro... No Novo Testamento... Diz-me com dinheiro... Sim... Inclusive com bens... Posses... Vendas... Certos... Pode ser... E os depositavam aos pés dos apóstolos... Por sua vez... E repartiram conforme a necessidade de cada um... Agora... Bota na cabeça uma coisa... Avarento não vai querer dizimar... Nenhum avarento vai dizimar... Então... Quem é avarento... Não vai dizimar... Porque ele não aguenta... Ele vai dizer... 10% é muito... Isso é um avarento falando... E ele vai dizer... Ele não vai dizer... Eu sou avarento... Mas ele vai se comportar como um avarento... Porque o coração dele... Está cheio de mamão... Certo... Quem é desprendido de mamão... De riqueza... Ele vai sim... Ajudar o próximo... Certo... Mas o avarento... Ele vê a mãe... Em necessidade... E ele não ajuda... Por quê? Porque eu tenho um rincha com outra pessoa... Que a minha mãe está... E não sei o quê... Mas vê a mãe ali... Não está nem aí... Certo... Então José... Um levita natural de Chipre... A quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé... Que significa filho da consolação... Sendo proprietário... Barnabé... Que era apóstolo também... De um campo... Vendeu... Trouxe o dinheiro da venda... E colocou junto aos pés dos apóstolos... Então sim... Não era só comida... Sim... Também era comida... Mas eram bens... Propriedades... Tudo... Eles traziam... E os pés dos apóstolos... Representa... A igreja primitiva... Certo... Então os líderes já eram honestos... Lucas 18... Do 10 ao 12... Vamos ver aqui... O dízimo de tudo... Inclusive do dinheiro... Dízimo de tudo... 10 ao 12... 18... Do 10 ao 12... Então vamos... 10 ao 12... Diz assim... Tois homens subiram ao templo... Para orar... Um era fariseu... E o outro publicano... O fariseu... Em pé orava em seu íntimo... Então estava orando em espírito... No popular... Deus... Eu te agradeço... Porque não sou como... Os outros homens roubadores... Corruptos... Adúlteros... Nem mesmo como este cobrador de imposto... Bonzinho ele... Jejum duas vezes por semana... Que é lá no Didaquê... Ele diz que era... Se eu não me engano... Era na terça e na quinta... Que ele jejumava... Se eu não me engano... Então era o jejum dos fariseus... Tinha o dia... Que ele jejumava... Né... E dou o dízimo de tudo o quanto ganho... Então ele fazia isso... Ele tinha esse mau caráter... De falar com aspereza... E se você botar... Quiser saber o amor que Israel tem por a gente... Claro que você não deve corresponder da mesma forma... Mas não se iluda... Você deve ver lá no YouTube... Bota assim... Como Israel hoje trata os cristãos... Você vai ver... Que eles não querem nem falar... Eles falam assim... Passa... Um judeu muito sincero... Eu respeito muito o povo judeu... Queria que eles fossem mais amorosos... Muito bem mais amorosos... Uns são bem educados... Principalmente os messiânicos... Eles... Seguem os ensinos de Jesus... Eles sabem que tem que ser amoroso... Claro... Não conheço um messiânico que acredite na trindade... Porque ele é judeu no popular... Então... Mas ele vai... Não vai querer aceitar... Mas está lá... Ele está seguindo os ensinos de Jesus... E vai também... Nesse sentido aí... Só por ser judeu não é salvo... Certo? Não é salvo... A lei deixa bem claro... Não justifica... Não justifica o ninguém... Eu só exponho o pecado... Para a pessoa se arrepender... Aí a graça vem para... Ajudar... Mas é um povo que realmente... Você vai ver que eles não querem conversar com um cristão... Então... É um povo muito sábio... Sábio... Certo? Sabe... Contar uma história... Para justificar os próprios... Maus méritos deles... Inclusive... Um pastor foi enrolado... Colocado no bolso por um judeu... Só que tem judeu se convertendo... Graças a Deus... E quem escreveu o novo testamento... Foi judeus... É... E guardavam as leis de Moisés... Só que tem uma coisa... Esses judeus não impuseram para a igreja... Nada da lei de Moisés... A não ser nove dos dez mandamentos... Eles não impuseram a guarda do sábado... Inclusive... Então vamos lá... Continuando... Eles disseram aqui que dá o dízimo de tudo... Então de tudo é de tudo... Não é só da comida... É do dinheiro também... Certo? Então vamos continuar aqui... Né? É... Nas minhas anotações... Mas Paulo... Ele certa vez... Ele disse assim... Que você deve... Uma pessoa perguntou... Né? Que a gente deve dizimar... Segundo o nosso coração... Isso é fala de avarenta... Ou de gente confusa... Irmão... Porque Paulo não disse isso... Sobre dízimo... E a passagem... Segunda... Coríntios 9... Do 5 ao 10... Vamos ler? Prestem atenção no texto... Isso é muito importante... Segunda... Coríntios... Capítulo 9... Coríntios... É carta... É epístola... Epístola está em construção... Então... Quando você vê numa Bíblia... É epístola... É porque o intérprete... É uma palavra só para as duas... Ele disse... Eu vou seguir a linha... De raciocínio de Paulo... Que estava em construção... Né? Quando você vê carta... É porque... Já está terminado... Paulo não vai escrever outras... Outras cartas... Porque Paulo está na glória... Né? Então... Tanto um como o outro... Pode ser empregado... Isso aí não altera... A mensagem... A inspiração divina... Não... Segunda... Coríntios 9... Dos 5 ao 10... Ora... Sendo assim... Considerei necessário... Pedir a esses irmãos... Que vos visitassem... E preparassem... De antemão... A vossa contribuição... Olha o que ele está falando aqui... A vossa contribuição... Agora ele está dizendo... De antemão... Ele não está falando... Aqui de outra coisa... Que havia sido prometida... Para que esta... Pronta... Como oferta generosa... Que eu disse o que? Generosidade é na... Oferta... Mas vamos continuar... E não como algo arrancado... Da avareza... Né? Lembrai-vos... Aqueles poucos... Que semeia pouco... Igualmente colherá pouco... Mas aquele que semeia... Com generosidade... Da mesma forma... Colherá com fartura... Dízimo... Já está dizendo... É 10%... Então não tem como... Eu aplicar... Generosidade... A não ser... Que eu der... Desprendido... Ali já seja... Generosidade... Mas é 10%... Então o que ele está falando... Semeia pouco e muito... Aí já seria... A oferta... Se encaixaria melhor... Por quê? No versículo 10... Você vai ver... Por quê? Mesmo que eu... Não mostrasse o versículo 10... Que é a chave... A resposta dessa pergunta... Que é a oferta... Mas... Aqui... Paulo não está falando... De dízimo... Por quê? Ele está falando de pouco e de muito... Não... Dízimo é 10%... Mas aquele que semeia... Com generosidade... Da mesma forma... Colherá com fartura... Aqui ele está falando... Falando da lei da semeadura... Geral... Tanto... Em âmbito pessoal... Sentimental... Palavras... Atitudes... Vai e volta... E financeiro também... Cada pessoa coopere... Conforme estiver proposto em seu coração... Se fosse dízimo... Não seria 10%... E Paulo sabia disso... Não com pesar... Está entendendo aí? Não pode ser com pesar... Ou por constrangimento... Que é o que o falso profeta... O mercenário... Ele vai tentar arrancar a pele das ovelhas... Não é só a lã... É a pele também... Por constrangimento... Você vai para o inferno... Se você não fizer isso... Você vai morrer no Hades... Eu não moro pela sua vida... E sai praguejando na porta da igreja... Isso é um falso profeta... Pois Deus ama o doador... Doador... Que contribui... Com alegria... Olha só... Certo de que Deus é poderoso para fazer... Que toda graça vos seja acrescentada... Afim de que todas as áreas da vida... Em todo o tempo... De todas as vossas necessidades satisfeitas... Transbordeis em toda boa obra... Então não é só no dinheiro... É para transbordar em toda boa obra... Ou seja... O judismo é ligado a toda boa obra... Entendeu? Como está escrito... Distribuiu... Doou dos seus bens aos necessitados... A sua fidelidade será eternamente reconhecida... Aquele que oferta... Olha aí... Está falando de oferta... A semente ao que semeia... E pão ao que tem fome... Também vos suprirá... E multiplicará a semente... E fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade... Então é um teste de fidelidade... Então é um teste de fidelidade... Que Deus quer de você... Quando ele diz... Desime... 10% Resposta... Deus precisa desse dinheiro? Não... A igreja precisa dele na terra? Sim... Sim... E ele mandou você... Ajudar a igreja dele na terra... Que é a noiva... É... Mas tem só essa passagem? Não... 16... Versículo 1 e 2... É interessante... Nessa minha versão... Ela aparece a palavra... Renda... Né? Ó... Quanto a oferta... Para o povo de Deus... Fazei vós também... Da mesma forma... Como orienteis a igreja da Galáxia... Então ele não está... Falando só a Corinto... Ele estava falando em todas as igrejas... No primeiro dia da semana... Especificamente o domingo... Certo? Cada um de vós... Separe o que puder... De acordo com a sua... Renda... Renda... Já é dízimo... Aqui ele está falando... Quanto a oferta... Né? Então tem a oferta também aqui... Faça como orientei... A todas as igrejas da Galáxia... Ele disse meio a pouco... Tal... Ele também orientou lá... Na Galáxia... Inclusive lá... Em Gálatas... Ele vai falar que deu prioridade... Na ajuda dos pobres... E isso se fazia com o dízimo dos... Dízimos... Né? No primeiro dia da semana... Cada um de vós... Separe o que puder... De acordo com a sua... Renda... Renda dá uma pista... De que aqui... É dízimo... Certo? Que é de acordo com a sua renda... Você veja lá em Esdras... A gente viu lá... Veja nos vídeos... Guarde para que não se façam coletas... Quando eu chegar... Ou seja... Não era aquela coisa... Desnecessária... Era aquela coisa que suprisse as necessidades da igreja... Entendeu? E uma igreja que tem aluguel... Não tem necessidade todo mês? Água mineral... Os irmãos que querem beber da torneira... Não tem problema... A gente tira as águas mineral... Ar-condicionado... Você gosta? Tudo tem um custo... Se você quer... Que faça mais coisas na sua igreja... Diminua o custo... Combina com os irmãos... Vamos ficar assim... Abra a janela... Pastor... Abra a janela... Tira esse ar-condicionado... Eu duvido... Que todo mundo... Queira fazer isso... Mas vai querer tirar o dízimo da igreja... Não pode... Certo? Mas você pode renunciar... Como cristão... Você que eu acredito... Que ainda tem remunessante... Que diga... É suando... Que Deus mandava soco... Tem gente que ainda faz isso... No interior... Você acha que tem... É aquele ventilador de teto... E as irmãs assim... Mas não estão nem um pouco reclamando... Estão ali para buscar o Senhor... Tem gente que valoriza dizimar... Tem gente que valoriza dizimar... Não é como... As pessoas que ficam... Amarrando não... Então vamos ver aqui... Essa palavra... Renda dizima de acordo com a renda... Que significa... Entesourar... Certo? Aqui... Renda... Entesourar... De tessauridson... Que é um participio presente ativo... Que passa a ideia de... Continuidade... Você não é para parar de dizimar... Passando a ideia de continuidade... Era uma prática... Que deveria ser feita... No primeiro dia da semana... Domingo... Contribuição financeira... Pessoas que recebiam por semana... Eles disseram... Assim... Domingo... E se você quiser guardar a tradição... Você pode no mês... Aguardar o primeiro domingo... E... Pô... Assim que receber o dinheiro... Você pode dar... Se você não quiser guardar a tradição... Também não é pecado não... Você vai lá e ajuda o pastor... Porque às vezes ele está precisando de dinheiro bem antes... Não tem problema... Para ajudar no dízimo da igreja... Por exemplo... Tem igreja que é dia 8... O dia 8 às vezes cai numa quarta... Aí você vai esperar o domingo... Sabendo que o pastor está precisando... Para completar... Então tem que usar de consciência... Tudo com consciência... A contribuição que se fazia aqui... No primeiro dia da semana... Que é o domingo... Era a contribuição financeira... Renda... Certo? A desauridzon... Fala sobre isso... Em tesourar... Guardar... Lá em 1 Coríntios 9 e 1... Voltando um pouquinho... 9 e 1... Ele fala... Não sou eu plenamente livre... Não sou eu apóstolo... Não vi eu a Jesus nosso Senhor... E não veis só os vós frutos do meu labor no Senhor... Olha... Continuando... Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo... Com toda certeza sou para vós... Porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor... Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam... Até Paulo era analisado... Então... Ele está dizendo... Eu sou minha defesa... Então estavam na igreja de Corinto... Ele não pegou oferta... Ele não recebeu oferta... Porque era um povo... De uma igreja que murmurava... Muito... Eu, pastor Wallace... A primeira vez que Deus me deu uma revelação... Da primeira igreja que eu ia dirigir... Ele disse... A igreja que eu estou te enviando... É a igreja de Corinto... Eu imediatamente fiz... Meu Deus... Aí minha esposa não entendeu... Eu disse... Filha... Depois eu explico... Senhor... Por que eles... Para a aprendizagem... Eu aprendi... Teve manifestação da glória de Deus lá... Teve... Através das orações minhas e da minha esposa... Mas... Me deram dor de cabeça... Reclamação direto... Era terrível... Certo... Hoje eu creio que eu já estou... Numa igreja bem melhor... Assim... Abençoada... Abençoada... Que tem o primeiro amor... E tal... Não temos nós o direito de comer e beber... Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa e irmã... Então você deve escolher uma irmã... Mesma fé... Macumbeiro... Casa com macumbeiro... Católico... Católico... Crente com crente... Sem julgo desigual... Entendeu... Ali... Ciumento com ciumento... Para ser... Matar-se ali... Como fazem os demais apóstolos... Irmãos do Senhor e Pedro... Ó... Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter o trabalho... Secular para nos sustentar... Ele fazia... Ele era... Trabalhava com tendas... Mas... Para não tirar dessa igreja murmuradora... Mas as outras igrejas ele recebia... Ajuda... Quem serve num exército a sua própria custa... Quem cultivará uma vinha se não se alimentar do seu fruto... Quem apacenta o rebanho e não pode beber o levo... O leite que é produzido... Faz sentido? Não... Né? Porventura isso... Eu vos digo... É apenas um mero ponto de vista humano... Ora... A própria lei não afirma claramente o mesmo... Pois está escrito na lei de Moisés... Não amordasse o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal... Por acaso é com o boi que Deus está preocupado? Ele está falando de pessoas... Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa... Olha aí... É evidente que em nosso favor... Que esse princípio foi escrito... Pois o lavrador quando ara a terra... E o debulhador quando tira as cascas da semente... Deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita... Então ele está dizendo... Eu não vou... Estou pregando... Estou ensinando... Estou fazendo tudo... E eu não vou participar do resultado da colheita... Eu tenho o direito... Se nós semeamos entre vós verdades espirituais... Seria pedir muito colhermos alguns dos vossos bens materiais... Isso é Paulo falando... Certo? Se outros têm o direito de ser sustentados por vós... Seguramente não temos nós em maior medida... Que foi ele que aparentemente... Ou avivou... Ou ele que fundou essa igreja... Contudo jamais fizemos uso desse direito... Por quê? Porque eles murmuravam... Ao contrário... Suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo... Ao progresso do Evangelho de Cristo... Então ele via... Um obstáculo ali... Os irmãos de lá de Corinto... Eram muito amarrados... Muito murmurador... E se ele tirasse... Eles iriam murmurar... Aí ele... De modo algum... Ele tirava... Mas dava aquele sermão... E eu não quero... Porque vocês são... Murmuradores... Entendeu? Tem que fazer com... Alegria... Senão não recebam... Não sabeis vós... Que os que prestam serviço sagrado... Se alimentam com o que pertence ao templo? Então... Está no Novo... Está no Novo Testamento isso... Os que servem diante do altar... Participam do que é oferecido no altar... Tudo... Até o dinheiro... Assim o Senhor também ordenou... Aos que proclamam o Evangelho... De que... Equalmente... Vivam... Do Evangelho... Esse do Evangelho... Passa a ideia... Que o Evangelho tem que... Libancar... E quem é... A pessoa... Espiritual... Que prega o Evangelho? A Igreja... Então... Sendo assim... Ele usa a palavra... Despojar... Silau é um verbo... Silau é um verbo... É dar a ideia de que ele... Ele... Despojou... Ele retirou... Ironizando a... Igreja de Coríntios... Ele... De maneira nenhuma... Ele... Ele queria... Então... Ele usa esse verbo... Segunda Coríntios 11... Vamos lá... Segunda Coríntios 11... Versículo 7 e 8... 11, 7 e 8... Diz assim... Será que cometi algum pecado... A humilhar-me com o propósito... De vos exaltar... Pois vos preguei... Gratuitamente... O Evangelho de Deus... Para vos servir... Despojei... Despojei... Aqui ele está falando... Silau... O verbo... Outras igrejas... De seus recursos... Recebendo dela... Sustento financeiro... Entendeu aí? Então... Ela está falando... De sustento... Financeiro... Despojar... Sabe o que é? É... Falando para a igreja de Coríntios... Está dizendo... De outras igrejas... De vocês não... De outras igrejas... Da sua linguagem... É como se ele dissesse assim... Vocês estão dizendo... Que eu estou tirando de vocês? Pois eu tirei de outras... E eles nem reclamaram... Eles chegaram para mim... E me abençoaram... E vocês estão murmurando... E eu não quero saber... Entendeu aí o que Paulo está falando? É uma metáfora... Ele está falando a palavra... No original aqui... É roubar... Porque na igreja de Corinto... Era isso a ideia que eles tinham... De que Paulo estava ali... Então Paulo fala... Em minha defesa... Eu falo isso... Aí ele falou aquilo... Como é que vai? Eu boto o leite... E não tenho leite... Eu planto o leite... E não vou colher... Eu estou dando leite espiritual... Estou dando todas essas coisas espirituais... Essas verdades espirituais... Não vou colher materiais... Mas aqui ele já diz... Na mesma igreja... Eu peguei... Desforjei outras igrejas... Vocês eu não quero... Vocês eu não quero... Então é uma vergonha... Para uma igreja... Não ajudar... Entendeu? Ele está falando isso... Então Paulo não era contra o salário de um obreiro... Certo? Tem outras passagens aqui... Para a gente encerrar esse raciocínio... Para a gente encerrar esse raciocínio... Vamos responder algumas perguntas... Está lá em 1ª Tessalonicense 5... 1ª Tessalonicense 5... 12 e 13... 12 e 13... Diz assim... Caros irmãos... Agora... Vos suplicamos... Que dediqueis toda a consideração... Para os que se esforçam... No ministério... Os quais os lideram... E aconselham no Senhor... O que os tenhais... Na mais alta estima... Expressando vosso amor... E reconhecimento... Pela obra que realizam... Para convosco... Caminhai... Em paz... Uns com os outros... Também tem 1ª Timóteo... Né... 1ª Timóteo... 5... 17 e 18... 5, 17 e 18... Diz assim... Os presbíteros que administram... Bem, a igreja... São dignos de dobrados honorários... Principalmente os que se dedicam... Ao ministério da pregação e do ensino... Porquanto afirma a escritura... Não amordasse a boi... Do boi... Que quando estiver debulhando o cereal... E ainda digno é o trabalhador do seu salário... Certo? Então honra aqui... É dar um salário digno para a pessoa... Honra aqui é isso... Certo? Então respondendo aqui algumas perguntas... O dízimo é da lei... Ou é antecedente da lei... O primeiro... A gente vai... O primeiro vídeo a gente já respondeu... Ele precede a lei... Então ele não é da lei... Então ele não está cancelado... Amados... Ele continua no tempo da graça... Você vai poder fazer isso... Só que eu vou dar um presente para vocês... Agora para fechar... No final de contas... Espiritualmente... Para a mão de quem vai o dízimo... Certo? Para o sacerdote de Melquisedeque... Vocês viram lá no Gênesis... Ele vai para o sacerdote de Melquisedeque... Que é muito superior... Ao de Arão... Certo? Arão... Ele ordenou homens que morriam... Está lá em Hebreus... Daqui a pouco ele vai para lá... Mas... No... 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 Melquisedeque... É um sacerdote sem começo... E sem fim... Sem genealogia... Então é interessante esse sacerdote... Então vamos ver... É... O sacerdote de Melquisedeque... Está lá em Hebreus 7... Certo? Vamos ver... Foi incorporado na lei... É incorporado na graça... Né? Foi incorporado na lei... E é incorporado na graça... Está aqui... Pôs mudando o sacerdote... Obrigatoriamente ocorre também a mudança de lei... E aí? Então vamos... Se fosse da lei... Teria mudado... Mas em Gênesis 14, 18... Vocês vejam que... É antes da lei... É a passagem do sacerdote... As regras continuam... Porque o sacerdote de Jesus... Não é da lei... Né? O sacerdote de Jesus... É o de segunda ordem de Melquisedeque... Então vamos ver aqui... Porquanto esse Melquisedeque... Rei de Salém... Sacerdote do Deus Altíssimo... Que saiu ao encontro de Abraão... Hebreus 7... A partir do primeiro... Quando este voltava... Depois de haver derrotado os reis... E o abençoou... Para o qual também Abraão... Entregou o dízimo de tudo... De tudo é de tudo... A gente já viu... Em primeiro lugar... Seu nome quer dizer... Rei de Justiça... Em segundo lugar... Rei de Salém... Que significa... Rei da paz... Sem pai... Sem mãe... Sem origem... Ninguém sabe disso... Ninguém sabe da mãe dele... De Melquisedeque... Ninguém sabe não... Nem antepassado... Sem princípio de dias... Nem fim de dias... No entanto... Por ser a semelhança do Filho de Deus... Ele permanece sacerdote... Perpetuamente... Considerai portanto... Como era grande este homem... A quem até mesmo... O patriarca Abraão... Entregou todo o dízimo... Dos despojos... Ora... Os que dentre os filhos de Levi... Receberam o sacerdote... Sem o mandamento... De recolher... Foi assim que a gente viu os Levíticos? De acordo com a lei... Os dízimos do povo... Isto é... Dos seus irmãos... Ainda que tenham todos estes... Concedidos... Descendidos de Abraão... Contudo... Este homem... Que não pertencia à genealogia de Levi... Recebeu os dízimos de Abraão... Está vendo aí? E abençoou aquele que tinha as promessas... Evidentemente... Não pode haver qualquer dúvida... De que o inferior... É abençoado pelo superior... No primeiro caso... São homens mortais... Que recebem o dízimo... No outro caso... Entretanto... É aquele que se testifica... De que vive... Quem é que se testifica... De que vive? Jesus... Ele ressuscitou... E por assim dizer... Pode-se entender... Que Levi... Que recebe os dízimos... Entregou por meio de... Abraão... Então... Olha só... E por assim dizer... Pode-se entender... Pode-se interpretar... Que Levi... Que recebe os dízimos... Entregou-os... Por meio de Abraão... Então... Abraão... Não saiu a tribo de Levi... Levi... Dizimou a Melquisedeque... Pois... Quando Melquisedeque... Se encontrou com Abraão... Levi ainda não havia sido gerado... Então... Foi Abraão... Representando essa tribo... Então... Se lembra que... Lá... Na lei mosaica... Ele tinha que entregar... A um sacerdote... Pronto... Então... Abraão simboliza a tribo de Levi... É isso que ele está querendo dizer... Que recolhe os dízimos... Tira 10%... E entrega ao... Sacerdote... Quem era o sacerdote... Nessa ocasião de Abraão? Melquisedeque... Certo... Vamos ver quem é Melquisedeque... Que Abraão estava entregando o dízimo... E quem é eu e você hoje entrega o dízimo? Sendo assim... Se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição... Por intermédio... Dos sacerdotes levíticos... Considerando que durante a vingência da lei... Foi entregue ao povo... Ao qual não haveria ainda necessidade... De se levantar outro sacerdote... Conforme a ordem de Melquisedeque... E não de Arão... Porque não se levantou a segunda ordem de Arão... E se segunda a ordem de Melquisedeque... Pois mudando o sacerdote... Obrigatoriamente ocorre também mudança de lei... Continuando... A gente entendeu o versículo... Por isso que eu li ele isolado... Que não pode... Certo... Você formular uma ideia todinha... Em parte... Então... Faça o profeta... Ele vai... Solta um versículo aqui... Solta o outro ali... Solta ali... Não, amado... Peraí, peraí... Vamos devagar... Sem bagunça... Leia o contexto... Certo... Então... Nos meus vídeos... Vocês vão ver eu fazendo muito isso... Porquanto aquele sobre quem se fazem estas afirmações... Pertencia a outra tribo... Da qual ninguém jamais havia servido diante do altar... Que é a de Judá... Não é assim? Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá... Tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio... Este fato torna-se evidente... Mas claro... Quando o surgimento de outro sacerdote... Semelhança de Melquisedeque... Não constituído segundo o decreto de um mandamento humano... Relativo à linhagem... Não foi segundo a linhagem... Mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível... Porque... Sobre ele está escrito... Tu és sacerdócio para sempre... Conforme a ordem de Melquisedeque... Quem é? Mais na frente desse texto... Você vai ver... Que é Jesus... Então... Quando você entrega o dízimo na igreja... No gasofilácio... Na salva... Você está entregando na mão do próprio Cristo... Está certo? Na ordem de Melquisedeque... Então sim... Pode entregar... Segundo a lei... E tal... Será que o cristão tem a obrigação de dar o dízimo? Não é obrigação... Ninguém tem... Certo? Mas você quer a benção do dízimo? Como a gente falou... Então fazer... Porque para mim... Como eu vi já outras pessoas falando sobre esse tema... Para mim não é obrigação... Nada que você faz para Deus... É fazer por obrigação... Você deve fazer por amor... Né? Então... Nada para Deus... É só obrigatório... Se fazer é obrigatório... O dízimo é a adoração... E ataca a avareza... Certo? Então... Vamos ler... Efésios 5, 5... Então... O dízimo... Quando você está lá... Você vai ver aqui... 5, 5... Ele diz... Por quanto... Podeis estar bem certos disso... Nenhum imoral... Ou impuro... Ou avarento... Que é idólatro... Olha só como ele bota aqui... Impede igualdade... Imoral... A palavra imoral aqui... Ela é... Ela é colocada como... Adúltero... Fornicador... Entendeu? Impuro... Impuro... Está em pé de igualdade... Fornicação... Impureza... E avareza... Todos os três... Aí ele fala que a avareza... Que é o ganancioso... Né? Interpretando... Uma linguagem popular... A avareza é ganância... Né? Tem ganância de cargo... Começa por aí... Porque quanto mais você sobe de cargo... Mais tem o dinheiro... Né? É idolatria... Também... Quando você tem o dinheiro como idolatria... Deus vai tirar de você... Deus não vai dar cargo elevado... Vai dar três carros... E tal... Para você... Fazer a obra... Mentindo... Dizendo que vai fazer a obra... Porque... Tem gente que recebe um carro... E fica passando a cera todo dia... E falta os cultos... E era para a obra... Né? Quando o pastor precisa... Ele não cede o carro... Né? Nem leva o pastor... Né? Você não quer dar o carro... Não confia? Pelo menos leva o pastor até lá... No canto que ele está pedindo da obra... Tem herança no reino de Cristo... E de Deus... Então... Eles colocam e pedem igualdade... Fornicação... Impureza e avareza... E a avareza... Ele diz que é a mesma coisa que idolatria... Então... Aí... Me perguntem... O avarento... Ele vai para o inferno? Vai... O ganancioso... O amarrado... O mesquinho... Certo? O mesquinho é aquele que pega... Faz uma feira... Guarda a feira todinha dentro do seu quarto... E não... Não divide com ninguém... Aí vai dando de pouquinho... Aí a comida apodrece... E ele quer dar a comida... Para não perder logo... Coma logo logo aí... Porque senão vai se perder... O mesquinho é isso... Ele segura... Certo? Você vê uma conta... Três contas de água... Ele tem um dinheiro para pagar... E vai sobrar... Mas ele diz... Não... Não... Estou sem dinheiro... Ajuda a igreja dizimando... E tal... É 10%... É o dízimo... E tal... Porque tem ateu... Irmão... Que dizima... Eu conheço... Um testemunho de um ateu... Ele chegou e disse... Eu não quero saber de igreja... Eu não quero saber de Deus... Eu quero só dizimar... Posso? Pode... Ele começou a dizimar... Ele tinha... Nos testemunhos... Diz que ele tinha uma caçamba... Só uma caçamba... De brita... Daquelas carregas britas... Aquelas grandonas... Aquelas... Trucada... Bem... Bem forte... Ele começou a dizimar... Até onde ele contou o testemunho... Ele estava com 5... Ou era 6... Então... Amados... É algo que é abençoa... E só não... Não leva a salvação... Certo? Mas leva a salvação... Em questão de você... Deixar de ser amarrado... Entendeu? Nesse sentido aí... Sim... Mas é um complemento... Se você confessou a Cristo... Se você continuar a praticar... As coisas que Cristo ensina... E ele era... Dizimista... Certo? Então... Ele não foi contra a prática do dízimo... Ele não era... Não tem um resisto que diga assim... Jesus dizimou... Não... Claro que não... Mas ele está lá dizendo... Olha... Eu estou cumpridor da lei... Inclui o dízimo... Que antecede também a lei... E entrou na lei... E permanece na graça... Então seja feliz... Dizimista do Senhor...